A CIDADE NO BRASIL Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro. Para as duas equipas será muito importante como vou entrar em jogo. Vai ser um grande patado. Está na hora de ficarmos arrepiados com o épico hino da UEFA Champions League. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá ver quem é a linha de início hoje. A CIDADE NO BRASIL E começou o jogo. Passo longo a procura de alguém. Coloca a bola na direção do ataque. Cheio de percepção. Esta é uma julhada para deixar qualquer treinador à beira do ataque de Deus. A equipe da Tudia-se foi por idade numérica e não consegue concretizar o contra-ataco. Stepanenko. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Mas que grande chance. Tenta o golo. Foi uma boa defesa. Acho que ninguém acreditava que o Osledes conseguia defender esta bola. Foi uma grande defesa. Passo curtinho. Stepanenko. Um cruzamento. Sabe que podia ter feito muito melhor neste lance. Foi uma desilusão para ele e para a equipa. Bola longa para encontrar a desmarcação. Bola longa para encontrar a desmarcação. Não consegue chegar a bola e faz falta. Pode estar em Cesarilhos aqui. O barco que me fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Interessante o passe. Bem jogado. Vai matar. Tenta dali. Vai. 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 Mete rápido lá para a frente. Procura alguém mais à frente. Vai. E a tira de cabeça. Passam o pico e voltam a respirar de alívio. É um excelente exemplo de como um bloco alto pressionante deve atuar. Parece em globo de bola a finalização sem deixar a defesa respirar. E continuamos à espera de ver o golo nesta partida. Não larga aquela bola. Enfia a bola para a cara do golo. E a bola vai para diante. Vira o jogo mais à esquerda. Joga a esquerda pelas costas das defesas. O árbitro rápido terminado no primeiro tempo. Bem, dá um impacto zero. Esperemos por um ou dois golos na segunda parte. E já se joga neste segundo tempo. Nulo no marcador e tudo em aberto para o segundo tempo. Bola em profundidade na ala. Mete a bola para o miolo. Não estava a ganhar e a para dar seguimento ao passo. Sem surpresa surge o remate. Não está. Não está. Começam muito bem a segunda parte. É um treino que passa por um sítio mais improvável. Uma tarefa quase impossível para o guarda-redes. Ele só percebe que a bola está a canume da baliza quando já não havia nada a fazer. E aí o que acontece? Estamos de volta com o marcador em 1-0 Entrada melhor para a segunda parte Os que vão mais objetivos e conseguem fazer o gol Sai para o flanco Faltou um rasgo de criatividade para ter este momento de falta Parece que o marcador só quer advertir-o Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo Atenção bem E coloca a justiça no resultado. Nunca deixaram de procurar o empate e agora podem virar o jogo. Sim, eles querem muito bem o espaço em frente à beleza, enquanto ele com precisão cirúrgica. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. Faltou cultura tática para segurar a vantagem. A equipa relaxou após o golo e acabou por se ver. Tenta isolar o colega. A bola encontra Bale. O quarto é a gestão, chocão na bola. Stepanenko. Isola o colega com este passo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Segue para a cara do golo. Criou uma grande oportunidade. É, mas o golo tem que acontecer na atividade. Ficou sozinho em um espaço que para vitalizar com o exato. Tem que armar o jogo a partir de trás. Passo comprido. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. Passe longo lá para a frente. Muita raça neste lance. Procura alguém mais adiante. Tenta isolar o colega. Consegue a colocar Bale. Vai para o golo. Ele entra com tudo. E falta o árbitro a sinala livre. Acho que o árbitro só quer chamar a atenção. Tenta meter lá na frente. Está com o espaço do flanco e pode avançar com a bola. Sofre falta. É livre. Não. A falta é assinalada à entrada área. É livre. E o árbitro anota esta cantolina no seu livrinho negro. Passe longo lá para a frente. Muito pobrezinho, esplorzamento. E o árbitro anota esta cantina no seu lugar. E o árbitro anota esta cantina no seu lugar. Vai, enche, enche! O gato, encheu no capítulo físico e ficou com a bola. O jogador cometeu falta. Parece que o Marco só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. O treinador faz a sua última aposta deste jogo. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente no escaneiro. Procura alguém mais adiante. Neste momento, queimam-se os últimos cartuchos. Passa muito perigoso. É o fim do final, acompanhado por um enorme ruído das bancadas do estádio. Partida termina empatada. O ensino do treinador faz o ensino de um grande ruído das bancadas do estádio.